Música Foi lançado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul o vídeo tutorial explicando o passo a passo aos produtores rurais de como realizar via internet a atualização cadastral e a declaração semestral de rebanhos. O prazo para a atualização das explorações pecuárias localizadas na região do Planalto e Pantanal vence no próximo dia 31 de maio. No portal de notícias do canal do Boi você encontra todos os detalhes para manter os rebanhos atualizados e assim garantir a sanidade animal. Até a próxima!